Música Lembro que anos atrás me disseram pra cuidar Antes de me apaixonar, cuidei Você era forte e eu não, foi um erro, uma ilusão Me descuidei, me esqueci, caí Mas já que acabou, não há nada a dizer Não deu nenhum trabalho a você Já venceu, vai lá, conte tudo Que eu aprendi algo, grite do telhado Diga em todo lado, que nós acabamos Diga que fui feliz, meu coração partiu Rasgou a cicatriz, diga que o que sonhei Era impossível, era impossível Era impossível, era impossível Difícil desapegar, pior se deixar enganar Perder confiança e amor Eu sei, eu sei Saber que o que sempre quis, sempre esteve bem ali Só palavras sem valor, eu sei Mas já que acabou, não há nada a dizer E se insistir em me constranger Não importa, vai lá, conte tudo Que eu aprendi algo, grite do telhado Diga em todo lado, que nós acabamos Diga que fui feliz, meu coração partiu Rasgou a cicatriz, diga que o que sonhei Era impossível, era impossível Lembro que anos atrás, me disseram pra cuidar Antes de me apaixonar, cuidei Eu aprendi algo, grite do telhado Diga em todo lado, que nós acabamos Diga que fui feliz, meu coração partiu Oh, 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 oh Era impossível